Mete, mete bala, te amo, cheirosa, te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo É uma porra nenhuma, só quer estorquer meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso que só fode comigo no pelo É uma porra nenhuma, só quer estorquer meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso que só dá pro do Rony no pelo É uma porra nenhuma, só quer estorquer meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso que só fode comigo no pelo Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu te amo! É uma porra nenhuma, só quer estoque meu dinheiro Tá tendo pra gravitar por isso, só dá pra salminha no peixe Alô, alô, o Grêmio Fala Capão, foi pra galáxia Aqui é o Rodrigo Campos que balança os paridões Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo É uma porra nenhuma, só quer estoque meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso, que só fode comigo no pelo É uma porra nenhuma, só quer estoque meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso, que só dá pro do Rony no pelo É uma porra nenhuma, só quer estoque meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso, que só fode comigo no pelo Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu te amo É uma porra nenhuma, só quer estoque meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso, que só fode comigo no pelo É uma porra nenhuma, só quer estoque meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso, que só dá pro do Rony no pelo A arma pra porra nenhuma, só quer extra queima dinheiro Tá tendo um pouquinho, gravidade por esse sangue Só tá com salminha no piso Padinha 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 Esse dia é o Rodrigo Campos que balança os paredões Naquele pique